Dependendo de quem foram os seus bisavôs, você tem um papel de status quo muito bem determinado. Algumas famílias, nas instituições políticas, controlam o poder, formam hegemonias e usam a questão pública em próprio proveito. Nós começamos a investigar as relações entre estruturas de parentesco e poder político desde o início da década de 1990. Poder Judiciário, Tribunal de Contas, cartórios, a mídia, o empresariado. Mais da metade dos prefeitos das capitais também são vinculados às famílias políticas históricas. É o caso de Curitiba, o Rafael Greca de Macedo. Família Macedo é uma das famílias políticas mais importantes em Curitiba e no Paraná. O primeiro prefeito, ainda no ato adicional, na década de 1830, que é parente distante do Rafael Greca de Macedo, que eram Borges de Macedo. O Rafael Greca de Macedo é parente distante do Beto Richa. Eles são parentes distantes da Rosângela Wolf Moro, a mulher do Juiz Moro. Beto Richa, filho também do ex-governador, o José Richa. A sua esposa, Fernanda Vieira Richa, que era da família Andrade Vieira, do Banco Bamerindos, do capital financeiro. E nós temos muitos parentes, primos. Poucas famílias ocupam o governo do Paraná. Atualmente, nós temos a família Borghetti, da governadora Cida Borghetti, seu marido, deputado federal, ex-ministro Ricardo Barros, a filha, a deputada estadual Maria Victoria. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, em Brasília, dois terços praticamente, a gente tem quase 70%, são de deputados originários de famílias políticas. Já chega a mais de 62%. No Senado, que é mais de dois terços, mais de 70% dos senadores que pertencem a famílias políticas. Quando a gente vai observando o ministério do governo golpista de Temer, mais da metade dos ministros são de famílias políticas. Com grandes inserções regionais nos estados da federação. São famílias que, às vezes, têm genealogias muito longas. Quer dizer, quem achava que o nepotismo parentesco fosse apenas de regiões mais periféricas, ou nordestinas, ou rurais? Não. O nepotismo está nos centros mais ricos, mais importantes. No caso de São Paulo, município de São Paulo, tivemos o prefeito João Dória. Tem toda uma genealogia da família Dória. Está no Brasil desde o início do século XVI. O pai do João Dória também foi parlamentar, deputado, publicitário. E ele é um herdeiro do poder. Por que o Brasil é uma sociedade com uma grande desigualdade social? Uma das sociedades com uma das piores distribuições de renda. E há também muita inércia social. Os mais ricos e seus filhos e netos tendem a permanecer nas principais posições de riqueza e de poder. E, da mesma maneira, o inverso da moeda social. Todos os descendentes, os herdeiros da senzala, da escravidão, tendem a estar nas piores posições. Na periferia, menores rendas. São vítimas da violência, o genocídio da juventude negra. Este é um tema central para entendermos o Brasil, Paraná e Curitiba. Há uma relação histórica, estrutural, de longa duração. E isso pode ser empiricamente pesquisado e quantificado. Temos o grupo de trabalho sobre genealogia, parentesco e poder. Temos mais de 15 orientandos. Uma conclusão que nós chegamos. A meritocracia é muito artificial e imaginária. Porque o que vale para alcançar o poder, a riqueza, o status quo, as melhores posições, quase sempre a hereditariedade. Temos pouquíssimos ou não temos, por exemplo, negros no poder político. Trabalhadores. Poucas mulheres. Quando elas entram, quase todas têm vínculos de parentesco também, como mulheres do poder em famílias tradicionais. Quantos índios nós já tivemos no poder político? Quase nenhum. De modo que a meritocracia, para quem é pobre, para quem é negro, para quem trabalha muito, acorda cedo. Para quem mora na periferia, em áreas civilizadas, ou é sem terra, é um verdadeiro massacre social. E nesta eleição 2018, em boa parte, teremos a reprodução do nepotismo, das famílias políticas, que terão mais dinheiro, terão mais renda, mais cargos, mais cabos eleitorais, mais controle do governo federal, estadual, municipal. E é um jogo de cartas viciadas em todas as eleições. O Brasil, como nós escrevemos em um dos nossos últimos livros, é uma república do nepotismo. E para entender a sociedade que nós vivemos, entendermos quem nos governa, nós devemos entender estes atores, suas biografias, trajetórias, sobrenomes e famílias dentro do poder. Legenda Adriana Zanotto